E aí galera, belaça e com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra gravar mais uma série, né? Vou começar uma nova série aqui no canal, certo? Uma série de survival 1.11 aqui no Minecraft. Peraí, deixa eu ajeitar a física aqui. E o nome da série é Rampesco Mapa, como vocês viram aí no título, certo? Nessa série o meu objetivo vai ser construir um mapa, assim, enorme, com várias construções de tipo casas, vilas, varejos, um monte de coisa. Mas é isso, né? Cheira de rolação, bora ir pro nosso primeiro episódio aqui da nossa série Rampesco Mapa. Eu tô aqui no Minecraft, beleza? Eu já tô com algumas madeiras porque essa aqui é a segunda vez que eu tô tentando gravar o vídeo, tá? Então por isso que eu já tô com algumas madeiras, mas vamos pegar aqui as madeirinhas aqui. Quero falar aqui pra você que eu tô usando uns shaders aqui, tá? Se vocês quiserem usar também. É o chocapic13v5xtreme.zip, né? Pra quem não sabe o shader, isso deixa o Minecraft mais bonito, assim, e tal. Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Eu tô com o game... O game rule tá ativado. Game rule, equipe inventor, tá ativado. Mas se vocês quiserem que eu desative, é só comentar aí. Se vocês querem que fique ativado ou desativado, vocês têm que comentar aqui embaixo. É isso, né? Nesse primeiro episódio eu quero achar um abrigo, só pra eu não ficar morrendo. E morreu. Seria bom a gente achar uma vila. Eu comecei aqui com um kit primário, né? Com essas ferramentas de pedra e um pack aqui de carneiro assado, beleza? Peguei no game mod 1 mesmo, tá? E agora vamos explorar pra ver se a gente consegue achar uma vila, certo? Segui aqui, ó. Eu segui essa direção aqui e vamos ver no que... Vamos... Vamos ver no que vai dar isso. Vamos dar reto. Isso, ótimo. Ótimo. Adoro cair na água. Isso, bom. Bom. Ô, se eu não achar nada, eu vou ficar bem triste. Peraí, peraí. Peraí. Pera. 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 Você sabe o que é aquilo ali na frente? Ó, aquilo ali mesmo. Aquilo ali é uma vila e aí toma cuidado pra não morrer. Aquilo ali é uma vila, galerinha do YouTube. Vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Eu vi uma vila? Isso mesmo. Eu vi uma vila. É, eu vi uma vila. Eu adoro ver. Ó, o coelhinho bonito. Que ó, que fofinho, coelhinho. Eu matei. Olha, que bonitinho. Achamos a vida. Tá, vamos. Vamos, primeiro ver se tem ferreiro, né? Porque se tiver ferreiro, eu fico mais feliz ainda. Felicidade. Esse vila de vagabundo, eu odeio esses... Ai, que dá uma raiva esses vila de vagabundo, porque eu não vou fazer nada aqui. Então eu mato mesmo. Eu mato mesmo. Vou matar todos os vila, a gente vai dar burro que tiver na vila. Obrigado. Porque assim, os villagers normalmente trabalham. Tem coisas pra... Para realizarem trocas. Já não, aquele vila, ele... Ó, aqui mais um, ó. Aqui mais um, ó. Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, diabo. É pra gravar? Gravo, então. Vai trabalhar, Inútil. Eu acho que a gente pode começar a construir o nosso primeiro abrigo aqui do lado da vila, certo? Vamos começar a construir lá uma casa simples. Aqui, ó. Beleza, já fizemos uma terraplanagem aqui, ó. Agora vamos quebrar essa árvore que tá aqui no caminho. Quebra, 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 árvorezinha. Quebra, quebra, árvorezinha. Tá, agora a gente pode começar a construir aqui. Vai ser... Vai ser bem simples, tá? A gente pode subir aqui um... Quatro. Quatro. E aqui também. E aqui, pronto. Agora a gente pode começar... Construir. Subir aqui os pilares, né? Meio que o esqueleto aqui da casa. Quatro. Ah, caraca. Tempo aqui. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, né? Não. Eu vou morrer. Socorro. Eu vou morrer de... De queda. E tá ficando de noite. E tá ficando de noite. Fecha uma casa logo. Eu não sei se tá no difícil. Não. Tá no fácil. Eu vou aqui. Desculpa a falha técnica, pessoal. A gente vai jogar aqui na dificuldade difícil, beleza? Só não tá no difícil, porque eu não coloquei lá nas configurações do mapa. Mas eu tô colocando aqui por meio de comando, sério. Eu acho que eu vou ter que ficar na vila essa primeira noite. Eu vou ter que ficar na vila, porque eu ainda não consegui fazer minha casa. Minha casa está em construção. Villagers, me deem um espacinho. Deixa eu ficar aqui. Ai, tá muito escuro. Tá muito escuro. Socorro. Eu não consigo enxergar nada. Tá muito escuro. Eu vou... Tá, aqui tem uma tocha, pelo menos. Se eu entrar aqui dentro, eu vou me trancar. E vou esperar a noite passar. Bom, ela já amanheceu aqui, né? Eu dei um corte pra não ficar chato, né? Porque... Não fiz nada. Eu só fiquei dentro da casinha ali, esperando amanhecer mesmo. E o que tá acontecendo aqui? Ô, sai da vaca, meu. Eu que vou matar ela. Tá, agora vamos continuar com a construção da casinha do seu Zé. Adoro quando acaba madeira no meio da construção. Ah, e pessoal, eu quero que vocês comentem aqui embaixo também sugestões do que que eu posso ir fazendo aqui no Survival, né? Porque eu quero que essa série seja bastante interativa aí com vocês que estão assistindo o vídeo. Então vocês podem comentar o que quiser aí embaixo. Comenta de... Tipo, ah, constrói não sei o quê. Ah, faz não sei o quê. Entendeu? Eu pode comentar um monte de coisa aí, de sugestões que eu vou tá... Vou tá lendo todos os comentários. E talvez eu... Eu posso usar a sua sugestão no vídeo. Então... Não sei, nunca é tarde para tentar tentar, né? Então comente aí embaixo alguma sugestão do que eu posso construir, O que eu posso fazer, a série e tal. Beleza. Aqui de início eu não vou tá colocando os vidros aqui na casa, beleza? Vai ficar bem ruim assim mesmo, beleza? Mas logo mais pra frente a gente já fica mais bodybuilder. E já consegue construir aí altas janelonas e vários... O que eu fiz stick, cara? Eu queria fazer pop. Ai, que burro. Tá zero pra ele. Eu queria fazer uma portinha, cara. Só que acabou minhas madeiras. Quebra a madeirinha. Coloca aqui, ó. Agora vamos fazer a escada, ó. Craftamos a escada. A escada aqui, ó. Ó, mais. O rei da decoração. Pá, agora essa casa tá maravilhosa. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Mas em off eu termino lá o chão, né? Coloco as pedras lá, beleza? Mas... Mas foi esse episódio de Rampesco Mapa de hoje. Pra que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar no like aí, não é mesmo? Que o like é muito importante e muito, muito bom. Adoro o like. O like de vocês, ele é muito suculento. Mas é isso. Também não se esquece de comentar tudo que eu pedi aí ao longo do vídeo, né? Comentar aí a sua opinião sobre a série. Se eu devo continuar e não. Ou essas coisas. Também é importante me seguir. E esqueleto, filha da... Ai, que chuchata. Deixa eu gravar. Sai, demônio. Mas é isso. Também me segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, né? É isso. Valeu. Falou. Tchau. Meu Deus, eu fiquei meia hora gravando. Sério isso? Sério isso, filhão? Meia hora gravando o vídeo. Meia hora. Meia hora. Meia hora.